E arrancou esta sexta-feira em Maputo o Campeonato Nacional de Atletismo de Pista. Vários atletas juntaram-se para conseguir alcançar melhores tempos e cortar a meta. O Parque dos Continuadores acolheu esta sexta-feira o arranque do Campeonato Nacional de Atletismo, com provas como 100 metros barreiras, corridas de 10 mil metros, 1.500 metros, lançamento de peso, salto em altura, entre outras modalidades. Os atletas, vindos de vários cantos do país, deram o seu melhor para conseguir cortar a meta. Sinto-me melhor. Assim, sinto-me aqui. Posso participar mais nos campeonatos e vencer a corrida. Foi difícil? Foi difícil, mas tentei dar o meu máximo. É preciso muito treino para conseguir? Sim, preciso de muito treino mesmo. Onde é que quer chegar? Qual é o teu objetivo? Um dos meus principais objetivos era participar nos Jogos Olímpicos. Juliana Feind vem de Sofala. Correu 3 mil metros e conseguiu vencer a prova. O sonho dela é chegar aos Jogos Olímpicos. Eu me sinto tão bem para ganhar essa prova e quero mais treinar para depois, outro dia, mais, no próximo ano, poder voltar mais e ganhar de novo. Faz os teus objetivos. Onde é que tu vês? Queria ser também, no meu futuro, né? Queria ser também uma professora de educação física, dar também meus alunos, treino. É isso que eu gostaria. Rosa Meg correu os 1.500 metros. Com 15 anos de idade, a atleta sente-se realizada. Me sinto muito emocionada, feliz. Eu fico com a intenção de ganhar, mas ganhei. De onde é que vens, Rosa? Provincia de Direito, distrito de Sangam. Então vais para casa com a sensação de ver cumprido? Sim, sim. No salto em cumprimento, os atletas, tanto masculinos como femininos, deram o seu máximo para conseguir alcançar as suas metas. A minha meta é muito alta. Eu vou fazer de tudo para alcançá-la. E até agora a prova está a correr bem? Ah, sim. Está a correr muito bem. Muito bem. Mas ainda tenho que melhorar mais um pouco. Mas está indo muito bem. E os treinadores do lado de fora da pista a torcer pelos seus atletas. Para mim é emocionante. É bom. Porque estão a provar aquilo que realmente prepararam-se para fazer. O coração fica na mão? Sim. Fica na mão. E apertar-lhe mesmo. É um momento muito feliz. Ver o atleta competir depois de um trabalho. O Campeonato Nacional de Atletismo termina no próximo domingo.